Nas celebrações dos 73 anos do município de Edeia, é o privilégio de receber aqui o Jones, ele que é secretário municipal de administração e vai falar um pouquinho da gestão e o principal dessa data tão importante. Um prazer, secretário, poder recebê-lo aqui na Goiás TV. É um momento de muita alegria pra nós, né? Eu acho que o povo de Edeia merecia um momento de confraternização. A gente tem passado aí nos dois últimos anos, não só o povo de Edeia, mas a população mundial, né? Esse momento de pandemia, então nós merecíamos aí hoje uma confraternização, a gente fez aqui ao ar livre, respeitando as normas. Trouxemos dois presentes aí importantes pra cidade, que são duas obras, foram assinadas os contratos hoje. Uma que é uma unidade do SAMU, né? De todas as cidades aqui da região. Nós éramos a única cidade nesse trecho que não tinha unidade do SAMU. Graças a essa gestão, graças ao nosso prefeito Vaguinho, graças ao nosso secretário de obras, a gente conseguiu fazer uma licitação aí já praticamente em tempo recorde, conseguimos as verbas. Nós já temos a ambulância do SAMU pronta pra chegar no município e as obras vão começar esse mês. Assim também como a pavimentação de duas ruas que a gente tem aqui na cidade, a rua 4 e a rua 5, no setor Alto da Boa Vista. Então foram anunciadas também outras obras aí que estão em licitação, uma obra do Conselho Tutelar, uma obra de uma praça. E nós temos aí para a gestão, para os próximos anos de Edeia, 40 projetos mais ou menos de obras a serem entregues. Graças a Deus as coisas têm acontecido, com muita transparência, o prefeito sempre nos cobra isso, sempre cobra aos secretariados a questão da transparência, a questão da entrega, da honestidade, porque nós estamos aqui, somos passageiros. Parabéns, Edeia, receba esse presente. Nós estamos aí na prefeitura para atender todo mundo. A prefeitura, ela é para todos os munícipes de Edeia. Quem precisar pode procurar lá na prefeitura que a gente está lá para receber a todos. Parabéns, povo de Edeia, eu agradeço a Deus pela vida de todos, por esse momento que nós estamos vivendo aqui, de poder voltar às confraternizações. Acho que a gente pedia muito isso em oração, então parabéns a todos e que Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto